Ó, falamos agora há pouco da redução no preço do gás de cozinha. A Petrobras anunciou ontem, essa redução já começa a valer a partir de hoje. A Petrobras vinha anunciando também uma série de redução no preço da gasolina. Inclusive, muitos postos reduziram os preços, o consumidor sentiu essa queda, mas, de semana passada para cá, os postos de Goiânia e de outras cidades do Estado resolveram simplesmente aumentar do nada. O PROCON fiscalizou, autuou alguns postos e tem novidade, eu vou conversar agora ao vivo com o gerente de fiscalização do PROCON Goiás, Antonísio Teixeira. Está aqui comigo, Antonísio. Bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Que novidade é essa? Os postos vão ter que voltar com os preços de antes dessa fiscalização, antes daquele aumento? Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que nos assistem. Nós realizamos fiscalizações na semana passada, onde mais de 100 postos foram notificados para apresentarem as notas fiscais de compra e venda. E essas notas iriam para o Departamento de Pesquisa e Cálculo no PROCON e lá seria feito todo o trabalho. Nessa segunda etapa, que se iniciou na segunda-feira, nós estamos fazendo esse trabalho no momento da fiscalização. Já foi constatada a abusividade em sete postos de combustíveis, sete postos já foram autuados por estarem comercializando combustível com preço, com a margem excessiva. E nós estamos também, ao mesmo tempo, notificando essas empresas para que, no prazo de 24 horas, elas retornem ao preço comercializado dias antes desse aumento sem justa causa. Por exemplo, tem um posto que eu costumo até abastecer, ele estava R$ 2,89 o etanol. Vou falar aqui o preço do etanol, R$ 2,89. Da noite para o dia, aumentou para R$ 3,69. É um aumento considerável. E aí, agora reduziu um pouco, mas não chegou de novo nos R$ 2,89. Esses postos, eles vão ter, então, que reajustar os preços exatamente igual antes do aumento? O intuito da fiscalização é exatamente esse. Veja bem, nós... Essas fiscalizações que foram realizadas nessa semana, onde nós fizemos todo o cálculo e solicitamos as notas fiscais do dia 1º de setembro até o momento da fiscalização, é impressionante. A margem de lucro dessas empresas que começaram a comercializar nesse absurdo de preço, o etanol, por exemplo, a margem de lucro bruta visto no momento da fiscalização é acima de 40%. E outra coisa, a última compra deles, eles compraram mais barato do que no início do mês. Então, caracteriza realmente que eles aumentaram sem justa causa e uma margem abusiva. No momento que o Brasil está vivendo, a gente, infelizmente, presenciar esse tipo de abusividade por parte de alguns donos. E aí, Antoniso, eu já emendo aqui uma outra pergunta. Se foi identificado, eu sei que é um trabalho da polícia, mas a polícia estava atuando em parceria com o PROCON também. Se você tem essa informação de alguma identificação, de formação de cartel. Por quê? Todos os postos aumentaram da noite para o dia. Marcelo, você disse bem. Essa é uma responsabilidade, uma ação da Delegacia do Consumidor. E, com certeza, eles que têm sido bastante parceiros do PROCON Goiás e temos feito trabalhos em conjunto com muita frequência. Com certeza, eles estão verificando isso também. Com certeza, em breve, terão notícias aí em relação a essa possibilidade de haver cartel em Goiânia e no Estado de Goiás. Lembrando que cartel é crime, né? Antoniso, só para a gente encerrar aqui, falamos agora há pouco da redução anunciada ontem no preço do gás de cozinha. E a Lorena Gomes chegou ao vivo trazendo a notícia. E, inclusive, falou da possibilidade de algumas revendedoras não repassarem essa redução para o consumidor, já que seria uma redução aí de R$ 3. Elas podem fazer isso ou são obrigadas a passar também essa redução? O PROCON também está fiscalizando essas distribuidoras? A partir de segunda-feira, parte da equipe de fiscalização também estará fiscalizando exatamente essa questão do gás de cozinha, a redução do preço, que é um trabalho bem parecido com o que nós estamos fazendo também nos postos de combustível. Se realmente constatarmos que existe alguma abusividade e essa diminuição do valor não for repassada, com certeza essas empresas poderão, sim, ser autuadas pelo PROCON Goiás.